Olha só, gente, um homem foi morto a tiros por um policial em Itajaí. A Juliana, sendo em conversa vivo conosco, o homem estava com uma faca e teria tentado avançar contra a corporação, é isso, Juliana? Isso, Lucas. Essa situação aconteceu ontem, por volta das 7 horas da noite, aqui nessa rua onde nós estamos, que é arquiteto Nilson Edson dos Santos, no bairro São Vicente, em Itajaí. Essa situação aconteceu bem em frente a uma igreja, ao lado também de uma unidade de saúde. A rua estava bastante movimentada e muitos moradores, inclusive, durante essa ação da PM, acabaram gravando as imagens com o celular e muitas pessoas ficaram bastante assustadas porque a polícia militar passou por aqui e tinha uma briga de um homem com uma faca e outros dois homens. Inclusive, essas vítimas aí que estavam fugindo do agressor tentavam correr pela rua, se esconder atrás dos carros. Então, estava uma situação bastante perigosa até para quem passava por aqui. Foi nesse momento que os policiais desceram da viatura, tentaram dialogar com esse homem que estava com uma faca e não teve aí negociação. Ele avançou contra, inclusive, os policiais para tentar esfaquear os outros dois que estavam ali numa discussão com ele. E foi nesse momento que os policiais atiraram. Um tiro atingiu a perna do agressor e o outro tiro o abdômen. O homem acabou morrendo aqui no local, o SAMU foi chamado, mas os ferimentos já eram muito graves, não teve o que fazer. Este homem que acabou morrendo, ele tinha nove passagens pela polícia. A maioria dessas passagens por violência doméstica era natural de Itajaí, tinha 47 anos. De acordo com familiares, ele tinha problemas com drogas e estava num momento aí bastante agressivo. Também há relatos de que essa discussão aconteceu desses três homens exatamente porque esse homem que estava com faca tinha discutido com um ex-colega de trabalho anteriormente numa empresa porque ele foi demitido. Então, esse era o motivo da discussão. Mas, infelizmente, acabou com uma morte aqui em Itajaí e também com as pessoas que estavam passando por aqui, Lucas, bastante assustadas. Volto com vocês aí no estúdio. Tchau. Tchau. Obrigado.